Eu acho que tudo isso é um ensaio de uma briga de fundo de quintal e que nada vai acontecer. Eu acho que o presidente americano quer aparecer e o presidente da Coreia também quer aparecer. São duas pessoas extremamente vaidosas, de mau gosto e que estão usando esse planeta Terra apenas para aparecer. Não vai ter guerra, não vai existir uma guerra mundial, não vai acontecer nada. Ele expressou sua ânsia de conhecer o presidente Trump o mais rápido possível. As palavras do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, transmitidas pela autoridade sul-coreana ao presidente dos Estados Unidos, dessa vez foram completamente diferentes. Sem qualquer tom ameaçador como era de costume no ano passado. O que exultou em uma resposta rápida e surpreendente do presidente americano Donald Trump. Pelo Twitter, Trump confirmou o encontro.